Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Igreja em Campinas. Estamos aqui para transmitir a série de mensagens intitulada Os Mistérios do Reino dos Céus. Você que não é inscrito ainda no canal, você pode estar se inscrevendo. Você que já é inscrito, você pode estar dando o seu like, o seu joinha, para estar acompanhando a transmissão. Louvado seja o Senhor! Como eu disse, essa série de mensagens intitulada Os Mistérios do Reino dos Céus, essa palavra é uma palavra introdutória. Na descrição do canal tem a primeira mensagem já intitulada O Mistério. Essa é a segunda mensagem intitulada O Reino. A base dos versículos está no capítulo 13. A partir do 10 diz assim, Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, Por que lhes falas por parábolas? Versículo 11. Ao que respondeu, Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do Reino dos Céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Doze. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado. Então nós vemos no versículo 11, O Nosso Senhor Jesus Cristo fala que a vós outros é dado conhecer os mistérios do Reino. Então eu gostaria de dar ênfase nessa palavra Reino. Essa mensagem eu vou estar dando, vou estar compartilhando um pouco a respeito do Reino. Então o desejo do meu coração, o desejo do coração do Nosso Senhor, o desejo do coração de Deus que Ele tem para nós, é nos dar a conhecer quais são esses mistérios do Reino. Então eu vou estar iniciando aqui com uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado Senhor por essa oportunidade, por esse momento, em poder estar na Tua presença, em poder estar ministrando a Tua Palavra. Senhor Jesus, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para nós poder também estar recebendo a Tua luz, a Tua revelação, ó a Tua Palavra. Ó Senhor Jesus, muito obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem falado a nós, por tudo que o Senhor tem mostrado a nós. Ó Senhor Jesus, eu vou começar aqui então com Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26. Eu gostaria de lembrar você também que está nos acompanhando aí pelo canal. Na descrição do canal também tem uma série intitulada Gênesis. Então você pode ver aí na descrição, tem a série, e você pode estar acompanhando aí as mensagens, a transmissão, o áudio, o vídeo. Assim, uma série muito boa sobre o livro de Gênesis. Talvez desperta ali um pouco em nós a curiosidade sobre o livro de Gênesis. É um livro assim, bem complexo. Ele fala da criação, fala de muitas coisas também, mas nós podemos ver no início que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele criou os céus e a terra em seis dias e fala que no sétimo Ele descansou. Então talvez nós podemos se perguntar, mas como Deus criou todas as coisas em seis dias e no sétimo Ele ter descansado? Então essa é uma das perguntas que nós vamos obter a resposta nessa série intitulada Gênesis. Então você pode estar acompanhando aí, o nosso amado irmão Tadeu é quem está ministrando essa palavra, assim com bastante conteúdo, com bastante luz, com bastante revelação. Louvado seja o Senhor. Então aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim, 27 Então o desejo do coração de Deus sempre foi ter um reino. Na verdade Ele tem um reino, na verdade Deus tem um reino, Ele tem a sua autoridade, Ele tem o seu governo, Ele tem o seu domínio. Mas aqui quando Deus criou o homem, Ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, versículo 26. Tenha ele domínio. Então aqui fala que Deus criou o homem para que o homem tivesse domínio. Domínio sobre o que? Ele fala assim, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E no versículo 28, Ele fala assim, E Deus os abençoou, lhes disse, Sete fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Então nós vemos que o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus. Deus falou para ele gerar, para ele multiplicar, para ele encher a terra. Mas ele falou assim, você vai sujeitar e dominar. Então quando Deus dá essa palavra, essa ordem para o homem de sujeitar e de dominar, nós podemos ver, nós podemos entender que nessa palavra, nessa ordem, está implícita a questão do reino. Está implícito a questão do reino, a questão de um governo, a questão de uma autoridade. Então Adão, quando foi criado, Deus conferiu a ele autoridade. Deus conferiu a Adão poder também, para poder governar, para poder sujeitar, para poder dominar todas as coisas. Então nós podemos ver que através desse versículo, no início, aqui no começo de tudo, Deus sempre teve o desejo de estabelecer o seu reino na terra. Mas para isso a terra precisava ser sujeitada, precisava ser dominada. É como se tivesse alguém, é como se tivesse um outro governo, como se tivesse um intruso que precisava ser dominado e sujeitado. Mas quando nós lemos Gênesis, capítulo 1, nós vemos aqui o capítulo 2, a formação do homem, e depois nós vemos, especialmente o capítulo 3, nós vemos que não foi isso exatamente o que aconteceu. O homem que foi criado para sujeitar e dominar a terra, na verdade, ele foi enganado, ele foi enganado pela serpente. A serpente enganou a Eva, a Eva levou o fruto para Adão, Adão comeu, e os dois caíram em transgressão. Então nós vemos que o homem que foi criado para gerar, para multiplicar, para encher a terra, para sujeitar e dominar, na verdade, o homem que foi dominado, o homem que foi enganado por Satanás, e nós vemos aqui na sequência do capítulo 3, nós vemos que o homem não pôde mais permanecer no Jardim do Éden. Por conta disso, Deus expulsou o homem do Jardim do Éden. O homem foi banido da presença de Deus. O versículo 23 e o 24 do capítulo 3 diz assim, O Senhor Deus, por isso, lançou fora do Jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. O versículo 24 continua dizendo assim, E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do Jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, nós vemos claramente que o homem que foi criado para sujeitar, para dominar, na verdade, ele foi dominado. Ele foi sujeitado por Satanás, ele foi enganado por Satanás. E quando Deus olhou para aquela situação, Deus disse para Adão, Adão, você não pode ficar mais no Jardim. Eu criei você, era para você ter exercido o meu domínio, era para você ter sujeitado, era para você ter exercido a minha autoridade, mas na condição que você está, você não pode permanecer mais aqui. Então, você vai ser expulso. Então, desde então, irmãos, desde então, Deus sempre teve o desejo de estabelecer o seu reino aqui na terra. E ao longo do Antigo Testamento, nós vemos que Deus, ele sempre buscou um meio, sempre Deus buscou uma maneira de estabelecer o seu reino nessa terra. Em Êxodo, capítulo 19, Êxodo, capítulo 19, diz assim, A partir do versículo 5, diz assim, Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6, olha só, Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, nós vemos que, nesse momento aqui, com os filhos de Israel, Deus, ele viu uma grande oportunidade, uma grande chance de cumprir o seu propósito, de cumprir aquilo que ele estabeleceu quando criou o homem, de estabelecer o seu reino. No versículo 6, ele fala, Vós me sereis reino de sacerdotes. Então, nós vemos que Deus, ele quer uma nação, ele quer um povo que seja o seu reino, que exerça o seu governo, que exerça a sua autoridade. No Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 2, Versículo 9, diz assim, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 10, Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, nós vemos no versículo 9, é uma referência ao capítulo 19, de Êxodo 5 e 6, ele fala, Vós, porém, sois raça eleita. Então, Deus, ele quer uma raça. Ele fala assim, sacerdócio real, ou seja, um sacerdócio régio, reis e sacerdotes. Tudo isso mostra que Deus, ele quer uma nação, ele quer um povo que seja o seu reino. Ele fala nação santa, povo de propriedade exclusiva. Então, nós vemos que é sempre no coletivo, não é individual. Então, nós vemos aqui que Deus realmente, ele tem sim o desejo de ter um reino, um povo, uma nação. Então, nós vemos que fica claramente assim, mostrado para nós que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem o desejo também de revelar os mistérios do reino para cada um de nós. Em Apocalipse, capítulo 1, o versículo 6 diz assim, E nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aqui nós vemos que o Senhor nos constituiu reino e sacerdotes. O início do versículo 5 diz assim, Apocalipse 1, 5, E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, como que o Senhor nos constituiu reino e sacerdotes? Como? Qual foi o meio? Qual foi a maneira? Aqui fala que foi através da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É importante, irmãos, nós vermos que no Antigo Testamento, Deus viu uma grande oportunidade diante dele, através do povo de Israel, em ser a sua nação, o seu reino. Então, Deus, através de Moisés, ele tirou o povo do Egito, o povo atravessou o Mar Vermelho, e naquele momento ali, em Exo 19, aquele povo, aquela nação, eles estavam diante do monte, ali no Monte Sinai, estavam diante de Deus, e Deus falou, Vocês serão o meu povo, vocês serão o meu reino, o reino de sacerdotes. Então, nós vemos que a salvação que eles receberam não foi só para serem salvos. O desejo do coração de Deus, irmãos, é que a salvação era para que eles se tornassem um reino de sacerdotes. Então, o que Deus tem para mim hoje, o que Deus tem para você hoje, não é só a salvação. Deus, ele tem muito mais do que a salvação. O que Deus tinha para a nação de Israel, não era só a salvação. Não era só eles serem libertos ali do Egito, ser tirados do Egito, e ser colocados ali diante dele, no Monte Sinai. Não, Deus, ele tinha um reino para eles. Então, para nós hoje, irmãos, Deus, ele tem um reino. Deus não quer só dar a salvação para mim e para você. Deus, ele quer muito mais. Ele quer nos dar o reino. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui a respeito dessa questão do reino. Em Apocalipse, capítulo 5, o versículo 10 diz assim, E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, o reino é para o governo de Deus sobre esta terra. Aqui em João, o Evangelho de João, capítulo 3. Eu vou começar no versículo 1, vou abrir um parênteses aqui rapidinho. É muito importante eu estar falando isso para os irmãos. Capítulo 3, versículo 1 diz assim, Olha só. No versículo 3, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele dá uma grande revelação para nós. Ele fala, Em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, Deus, ele tem um reino. Deus, ele falou para Adão que Adão precisava sujeitar e dominar todas as coisas para que ele pudesse exercer a sua autoridade nessa terra. Então, hoje, Deus, ele tem um reino, o reino de Deus. E como que eu faço para mim fazer parte desse reino de Deus? Como é que eu faço para mim entrar no reino de Deus? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele dá a dica aqui, ele fala que eu preciso nascer de novo. No versículo 4, ele continua dizendo assim, Perguntou-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? 5. Respondeu Jesus, Em verdade, em verdade, te digo, Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, no primeiro, no versículo 3, o Senhor Jesus fala de ver o reino de Deus. E no versículo 5, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala de entrar no reino de Deus. Então, como é que eu faço para mim entrar no reino de Deus? Ele fala que eu preciso nascer de novo. Então, você que está acompanhando aí o canal, a transmissão, você está ouvindo a mensagem, eu quero falar uma palavra diretamente para você. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já nasceu de novo? Aí você pode falar comigo assim, Poxa, mas nascer de novo? Como assim nascer de novo? Isso foi a reação de Nicodemus também. O nosso Senhor Jesus Cristo falou para ele, Nicodemus, você precisa nascer de novo. Nicodemus já era velho, já era uma pessoa instruída, uma pessoa sábia, com bastante experiência, avançada já em idade, bastante instruída, bastante culta. Aí Nicodemus respondeu para Jesus, Mas como assim? Eu vou entrar dentro da barriga da minha mãe e vou nascer de novo? Nosso Jesus Cristo falou, não. Olha só, irmãos, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. Ou seja, se Nicodemus entrasse dentro da barriga da mãe dele e nascido de novo, ele seria a carne do mesmo gênero, não ia mudar a natureza dele. Ele continuaria sendo o velho Nicodemus. Não ia mudar a natureza dele. Então Jesus Cristo falou assim, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqui o novo nascimento, ele está relacionado em nós nascermos do Espírito. Então o que nós precisamos hoje, irmãos, é nascer do Espírito. Então eu volto a fazer a pergunta para você. Você já nasceu de novo? Não é nascer da sua mãe, não é nascer do seu pai. Isso eu sei, você já nasceu. Mas agora você precisa de um novo nascimento. Você precisa de um segundo nascimento. Você precisa nascer do Espírito. O versículo 7 diz assim, ó. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Agora, por que eu preciso nascer de novo? Porque você precisa nascer de novo. Porque quando nós nascemos dos nossos pais, nós nascemos e fazemos parte desse reino humano. E o assunto aqui é o reino de Deus, certo? Eu estou falando sobre o reino de Deus. E para mim fazer parte do reino de Deus, para mim entrar no reino de Deus, eu preciso nascer de novo. Imagina só um cachorro. O cachorro, como é que ele faz para fazer parte do reino animal, do reino do cachorro? Ele precisa ter nascido naquele reino. O gato, como é que ele faz para ele fazer parte do reino ali, do gato, ali do animal? Ele nasceu no reino dele. As plantas nasceram no reino delas. O tubarão ali, ele nasceu no reino da vida marinha. O leão nasceu no reino da vida animal. Então, as aves têm o reino das aves ali, dos céus. Então, eu, você, nós nascemos no reino humano. Então, nós fazemos parte da humanidade como seres humanos. Mas Deus, ele tem um reino de Deus, ele tem um povo, ele tem uma nação. Ele quer um reino de sacerdotes. E para mim fazer parte desse reino, eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer da água e do Espírito. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse no versículo 7. Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Em João, capítulo 20, o versículo 21 diz assim. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, no capítulo 3, o nosso Senhor Jesus Cristo falou que nós precisamos nascer do Espírito. E o que é nascer do Espírito? É nós recebermos o Espírito Santo para dentro do nosso interior. Aqui os discípulos, o Senhor falou, recebei o Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele se insuflou para dentro dos discípulos. Então, hoje, eu preciso nascer de novo. Então, eu gostaria de fazer uma oração por você. Se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não recebeu o Espírito, se você não creu na morte do nosso Senhor Jesus Cristo, se você não creu ainda na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou fazer uma oração por você agora, para você crer no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, crer na sua morte, crer na sua ressurreição, crer que Deus tem um reino, e que, a partir desse momento, você estará fazendo parte desse reino. Está certo? Então, eu vou fazer uma oração. Eu peço que você repita essa oração comigo, crendo no seu coração. Senhor Jesus, nesse momento, eu me volto a Ti. Eu abro o meu coração e confesso os meus pecados. Eu confesso que eu sou um pecador. Nesse momento, eu creio, Senhor, na Tua morte e na Tua ressurreição. Ó Senhor Jesus, meu Salvador, meu Libertador, Senhor, vem entrar no meu interior. Senhor, entra no meu interior. Ó Senhor Jesus, me salva, me liberta. Ó Senhor Jesus. Então, você que fez essa oração, crendo no seu coração, nesse momento, você foi salvo. Em Romanos capítulo 10, em Romanos capítulo 10, o versículo 9 diz assim, Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você confessou com a boca e você creu com o coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você está salvo. 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, você creu para a justiça e você confessou para a salvação. Versículo 11, Porquanto a Escritura diz, Todo aquele que nele crê não será confundido. 12, Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nós vemos aqui que se eu crie, se eu confessei, eu fui salvo, eu sou salvo. Então, eu vou fechar esse parênteses aqui a respeito do reino. Vamos estar dando continuidade aqui à palavra. Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. O versículo 15. Diz assim, O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes, dizendo, O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aqui nós vemos já no livro de Apocalipse a consumação, o nosso Senhor Jesus Cristo já reinando, já estabelecendo o seu reino. Então, o que nós podemos ver, irmãos, a respeito do reino de Deus, é que Deus, ele sempre teve o desejo de ter o seu reino. Então, ele teve o desejo, quando ele olhou para a nação de Israel, ele viu uma grande chance, uma grande oportunidade de estabelecer o seu reino na terra. mas, no capítulo do capítulo 19 de Êxodo até o capítulo 32, irmãos, muitas coisas aconteceram. E quando chega no capítulo 32 de Êxodo, nós vemos que o povo, junto com Arão, ali, eles fizeram o bezerro de ouro. E naquele momento, Deus, ele perdeu toda a esperança, porque aquele povo que era para servir a Deus, que era para estabelecer o reino de Deus, ele estava adorando um ídolo. Fizeram um ídolo, um bezerro de ouro, e começaram a adorar esse ídolo. Então, Deus, ele escolheu uma tribo, escolheu a tribo de Levi, e dentro da tribo de Levi, ele escolheu a casa de Arão, para poder ministrar no santo lugar e no santo dos santos. Então, aquilo que era para ser um povo, ficou restrito a uma tribo, a um grupo limitado de pessoas exercendo ali o governo e a autoridade de Deus. mas esse nem sempre, nunca foi o desejo do coração de Deus. Nós vemos no versículo em 1 Pedro, que o desejo de Deus, irmãos, é ter uma nação, é ter um povo, louvado seja o Senhor. Então, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos que essa questão do reino fica mais claro para nós, fica mais forte para nós. Então, eu vou estar lendo aqui uma série, vários versículos que falam a respeito do reino. Mateus, capítulo 3, versículo 2. Eu escolhi aqui o Evangelho de Mateus porque é o livro que nós estamos vendo, é o livro que nós estamos estudando. Então, os versículos estão mais aqui no livro de Mateus. Então, Mateus, capítulo 3, versículo 2, diz assim, Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, aqui nós vemos que o João Batista, ele vem falando, ele vem pregando o arrependimento porque está próximo o reino dos céus. E Mateus 4, versículo 17, diz assim, Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, João Batista pregou, o nosso Senhor Jesus Cristo pregou e também os discípulos, quando foram enviados, também pregaram. Em Mateus, capítulo 10, versículo 7, diz assim, E à medida que seguir, diz, pregai que está próximo o reino dos céus. Então, nós vemos que para entrar no reino, eu preciso, primeiramente, nascer de novo. Eu preciso crer na morte, crer na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso passar por esse novo nascimento, nascer do Espírito, para poder fazer parte desse reino. Segundo lugar, o reino dos céus, irmãos, é questão de arrependimento, é questão de mudança de mente. Essa palavra arrependimento, ela, no grego, é metanoia, é mudança, meta, mudança, noia, mente, nos, a palavra grega é nos, mente, noia, mudança de mente, mudança de pensamento, então, para mim, entrar no reino, eu preciso nascer de novo, e eu preciso também de um arrependimento, eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma conversão, eu estava indo numa direção, e depois eu me converto, eu mudo de direção, eu estava indo nessa direção do mundo, da correnteza do mundo, e agora eu me converto para Deus, para as coisas de Deus, então, o reino, o reino dos céus, é questão de nascer de novo, e questão também de arrependimento, e no Mateus, capítulo 1, capítulo 1, não, capítulo 10, versículo 1, diz assim, tendo chamado os seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades, então, aqui nós vemos que Jesus Cristo, ele não só falou para os discípulos pregarem, mas o Senhor, ele conferiu aos discípulos autoridade, então, o reino, irmãos, é questão de autoridade, Adão, quando foi criado, Deus, ele deu autoridade para Adão, para ele governar e para ele dominar, para ele sujeitar todas as coisas, e aqui, no capítulo 10 de Mateus, nós vemos que quando o nosso Senhor Jesus Cristo enviou os discípulos, o Senhor, ele conferiu autoridade aos discípulos, para eles poder expulsar os demônios, para eles curar toda sorte de doenças, então, nós vemos que o reino é questão de autoridade, louvado seja o Senhor, no Mateus 28 também, reforça o que esse versículo aqui do capítulo 10 está falando, 28, 18, fala assim, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, 19, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, então, o Senhor conferiu autoridade aos discípulos, e eles saíram, por toda a terra para exercer esse domínio, essa autoridade, e no versículo 20 ele fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Continuando ainda em Mateus 6, capítulo 10, diz assim, vou começar está no versículo 9, Mateus 6, 9, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, olha só o versículo 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, então Deus, irmãos, a sua vontade, ela já é feita no céu, o seu governo, a sua autoridade, já é exercida no céu, mas na terra ainda não é feita, Deus, ele tem o seu reino, mas ele não está completamente estabelecido aqui nessa terra, então ele precisa de um povo, ele precisa de uma nação que estabeleça esse reino para ele, ele precisa exercer a sua autoridade, o seu governo nessa terra, Deus, ele tem uma vontade, ele precisa fazer a sua vontade nessa terra, mas ele não consegue fazer essa vontade completamente ainda, porque ele não tem o seu reino estabelecido, ele não tem o seu governo, ele não tem a sua autoridade nessa terra ainda, então a oração do nosso Senhor Jesus Cristo é venha o teu reino, então esse precisa ser o nosso coração, irmãos, Deus precisa abrir os nossos olhos, precisa nos iluminar, precisa nos dar revelação, visão a respeito dos mistérios do reino, o reino de Deus, irmãos, o reino dos céus é um grande mistério e Deus precisa, Deus quer revelar esse reino para nós, Deus não quer só dar a salvação, Deus, ele tem muito mais do que a salvação para nós, Deus, ele tem um reino, louvado seja o Senhor, em Mateus 12, 28, estou terminando já, Mateus 12, 28, diz assim, se porém eu expulso demônios, na verdade eu vou começar no versículo 25, Mateus 12, 25, Jesus porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, então, o nosso Senhor Jesus Cristo fala de um reino dividido e ele fala de uma casa dividida que não subsistirá, o versículo 26, se Satanás respele a Satanás dividido, está contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino, então tem o reino de Deus, mas Jesus ele fala a menção também do reino de Satanás, então Satanás ele tem o seu reino, Satanás ele tem um reino, ele tem uma esfera de domínio, ele tem uma esfera de atividade e ele vem enganando, ele vem trabalhando, afastando, para afastar o homem de Deus, aqui em Efésios capítulo 2, esse assunto é um assunto muito sério, por isso que Deus falou para Adão sujeitar e dominar todas as coisas, porque Deus ele sabia que tinha um intruso nessa terra, e o nosso Senhor Jesus Cristo ele fala que Satanás ele tem um reino, aqui no capítulo 2, versículo 2 de Efésios diz assim, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, três, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais, no capítulo 6 de Efésios o versículo 12 diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, então nós vemos que tem um domínio tenebroso, existem as forças espirituais do mal, existem principados, existem potestades que dominam este mundo tenebroso, então existe o reino de Satanás e Deus ele precisa hoje de um povo, de uma nação para exercer o seu domínio, para sujeitar, para dominar este reino, em Lucas capítulo deixa eu ver aqui, Lucas capítulo 17 versículo 20 diz assim, Lucas 17 diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, olha só, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, 21, nem dirão ele ou aqui ou lá está, porém o reino de Deus está dentro de vós, então aqui nós vemos claramente que naquele momento o reino de Deus era representado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, então estar dentro de vós ou estar entre vós, então naquele momento entre os discípulos, o reino de Deus estava entre os discípulos, era o próprio, a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas depois que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós lemos lá o versículo 21, no capítulo 20 de João, fala que Jesus ele se insuflou para dentro dos discípulos, então quando o nosso Senhor Jesus Cristo entrou dentro dos discípulos, o reino entrou, então quando eu crie no nome do nosso Senhor Jesus, quando você creu, quando você foi salvo o reino, a pessoa do nosso Senhor Jesus, ele entrou dentro do nosso interior, então hoje irmãos, Deus ele está no nosso interior, o Espírito está no nosso interior, o nosso Senhor Jesus Cristo, o seu reino já está no nosso interior, e ele quer exercer o seu governo, o seu domínio a partir do nosso interior, aqui em Colossenses, capítulo 1, o versículo 13 diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, então você vê que tem um domínio, tem um império das trevas e fala que o nosso Senhor já nos libertou desse império, desse domínio, dessa autoridade e nos transportou para o reino do filho do seu amor, então todos nós hoje irmãos, que fazemos parte do reino de Deus, que já cremos, que já recebemos, Deus ele quer exercer o seu domínio na nossa vida, agora eu faço uma pergunta, Deus ele tem me governado, Deus ele tem sujeitado, ele tem me dominado, ele tem exercido o seu governo sobre a minha vida, sobre todas as áreas da minha vida, eu particularmente irmãos, posso dizer que ainda não, ainda não, mas eu creio que dia a dia o Senhor está ganhando o meu coração, está ganhando o seu coração e dia a dia o Senhor está nos conquistando, cada dia, cada parte, cada momento, o Senhor está ganhando o nosso ser, ganhando o nosso coração e ele está ali subjugando, sujeitando primeiramente todas as coisas no nosso interior, louvado seja o Senhor, então nós vemos em Mateus 12 que Jesus Cristo ele tem um reino, ele tem um domínio e no versículo 28, Mateus 12, 28 ele fala assim, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós, então certamente hoje é chegado o reino de Deus sobre vós, louvado seja o Senhor, então para terminar aqui em Mateus capítulo 16, o versículo 18 diz assim, Mateus 16, 18, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, versículo 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus, então nós vemos aqui que Pedro ele tem uma revelação, a Pedro é revelado Cristo e Cristo revela algo para Pedro, Cristo revela a sua igreja e quando Cristo dá a revelação da igreja, logo em seguida ele usa um termo, o reino, ele fala assim, vos dada a chave do reino dos céus, então para nós hoje irmãos, o Senhor precisa nos iluminar, precisa abrir o nosso coração e nos revelar que o seu reino, primeiramente Deus precisa revelar o seu reino, existe o reino, o reino de Deus e ele precisa revelar para nós também o reino dos céus, o reino dos céus está relacionado com a igreja, então há um intercâmbio aqui entre o reino e a igreja, entre a igreja e o reino, Cristo revelou a igreja e Cristo também revelou o reino dos céus, então louvado seja o Senhor, em Romanos, o último versículo aqui, 14, 17, diz assim, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, então muito obrigado pela sua audiência, você pode estar dando aí o seu like aí no canal, pode estar acompanhando também aí as outras mensagens na descrição do canal, louvado seja o Senhor, amém. 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 E aí